Tem que tirar força, velho, né? Tem que tirar força, velho. Saúl Gal, você é incrível, sempre fortalece a rapaziada que não tem condições de dar o sub. Tamo junto. Sinto-me até envergonhado, mas gostaria que me fortalecesse somente este mês. Posso fortalecer, não precisa sentir vergonha não, velho. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati-patatá enfriado no teu cu, é? Ou é o circuito solé todinho que tá enfriado nesse teu cu aí, seu arrombado? Ah, que fortalece essa mamada, cara? Você tá banido, cara. Você tá banido. Você tá banido. É brincadeira, né, cara? É brincadeira, né? Tchau, tchau.